O canal agregando, estou aqui com esse produto aqui, Militech One, como queiram dizer, ele é um condicionado de metais, ele reduz o atrito entre os metais, ele cria uma película, o texto aqui, reduz a emissão de gás poluente CO, em 70%, reduz o consumo de combustível, redução de atrito, desgaste e corrosão, maior proteção para o seu motor, aumento de desempenho, aumento de confiabilidade, eu vi falando que aumenta até uns 2 cavalos, dependendo do carro, mais ou menos, reduz bem o consumo de combustível, eu vou estar aplicando no meu carro aí, na verdade eu até apliquei, eu vou estar colocando a continuação do vídeo aí, após essa introdução que eu estou fazendo para vocês aqui, é utilizado 50ml de Militech a cada 1 litro de óleo, eu coloquei quase o frasco todo, o Militech ele tem um lacre aqui, que vocês vão ver um lacre de alumínio, que por ele dá para vocês saber se o Militech é original ou não, esse lacre de alumínio é que você arranca, ele tira o lacre, por baixo dele, esse lacre em contato com o óleo fica de cor azulada ou violeta, aí vocês sabem qual o seu Militech é original ou não, pode ser usado em carro, motos, em náuticos, caminhão, tem várias aplicações, deixa eu ver se eu consigo ler essas informações aqui, deixa eu ver se tem algum interesse, deixa eu ver aqui a outra introdução aqui, deixa eu ler fora da câmera, para eu conseguir falar para vocês, uma dose única por Otrecht que vai ser usado por 20 mil km, em motores de até 4 litros de óleo, gasolina, flex, gmv, diesel, tal, 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 independente do período de troca especificado do tipo de óleo, lubrificante, mineral, sintético, motores 2 tempos, aplique 60ml por litro, motores de dois tempos, troco ele de acordo com o fabricante, o Militec não substitui a utilização do óleo, vocês vão colocar o óleo normal, se o carro de vocês utiliza 4 litros de óleo, vocês vão estar colocando 4 litros de óleo mais o Militec, o Militec não vai dar calça hidráulica porque ele, assim que vocês rodam o tempo, ele vai se aderir às paredes do motor, e o que eu posso dizer para vocês também é, vamos supor, eu vi alguns vídeos, vocês podem estar olhando no YouTube, tem bastante vídeo, o Militec, caso o contexto de furar o cáter, vazar o óleo, você consegue rodar apenas com o Militec e ir por um determinado quilometragem, bom, é só relatando, Mercado Livre também, vocês fiquem atentos com compras Mercado Livre e Internet, porque tem muitos falsificadores, procure comprar em lojas oficiais da Militec, ou distribuidores oficiais, né, bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado da dica, eu vou deixar o vídeo que eu gravei aí, adicionando Militec no motor, qualquer dúvida vocês deixem um comentário, se gostou da dica, cliquem em gostei, se inscrevam no canal aí para ajudar na divulgação, bom, é, e compartilha nas redes sociais, é um produto muito interessante, é, esse aqui, pelo que eu tinha visto, se não me engano, é um produto que foi desenvolvido para, para a guerra, porque caso viesse furar o cáter do carro, é, na guerra, o, o soldado não ficava a mercê, ele conseguia evacuar devido rodar seu olho, é isso aí galera, falou, até a próxima. Fala aí galera do canal agregando, tô aqui com o Militec 1, condicionador de metal, vou tá colocando aqui no motor do carro, deixa eu até deixei ele aberto para facilitar o vídeo, mas eu vou mostrar uma observação aqui, ó, do lacre dele, pra vocês verem se é original, é só ver se aqui, ó, no, 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 no lacre dele, se ele tá meio rocheado, ou só, realmente o Militec original, ele fica um tom meio rocheado nesse, nesse lacre tampão dele aqui, ó, eu já rasguei esse lacre, tá, no jeito já, eu vou tá tirando a tampa aqui do óleo aqui, eu já soltei ela com o alicate pra ficar mais fácil, bom, segundo relatos, o óleo é excelente, né, deixa eu ver como é que eu vou fazer pra virar e gravar ao mesmo tempo, é um líquido meio alaranjado, aí vocês podem colocar o óleo aqui, ó, no frasco todo, é 50 ml a cada um litro de óleo, aí pode virar o frasco todo, bom, ele, vocês vão colocar a litragem de óleo comum que vocês colocam, o Militec após rodar um determinado tanto de quilômetro, ele já se adere aos metais do motor, ao condicionador, pode tá fechando aqui a tampa, é, aí, nessa primeira parte do vídeo, conforme eu for rodando eu vou falar os meus relatos aí, se eu gostei ou não do Militec, é isso aí galera, acompanha o canal que em breve estarei postando o que eu achei sobre o Militec, falou galera, até a próxima.